Olá, o meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, vamos entender a ideia central do texto, falar nisso como está sua leitura, é importante a gente entender que através da leitura a gente aprende e quando você tem uma boa leitura você consegue tirar a ideia central do texto, saber do que o texto fala e quando o seu professor passa aquele questionário sobre o texto, você consegue lembrar onde estava no texto, aquilo ali que ela está perguntando, o que o texto está perguntando, vamos lá para a nossa leitura que é muito importante, vamos entender o que o texto falou, vamos ler? A roda Já pensaste como seria a vida do homem sem conhecer a roda? Repare em como ele se cansou, transportando nas mãos, braços, as costas, aquilo de que precisava Um dia reconheceu que arrastando os fardos se esforçava menos em cima de um tronco Era ainda mais fácil Mais tarde descobriu que os fardos em cima de dois pedaços de tronco deslizavam melhor Com o tempo o homem inventou a roda Depois meteu-se um eixo, abriu-lhes cavidades para tornar mais leve Ajustou-lhes raios, descobriu ainda que com o aro de borracha a roda deslizava mais suavemente E assim, de descoberta em descoberta, o homem descobriu os pneus que hoje rolam em todos os caminhos do mundo Alice Gomes Então veja esse texto que eu trouxe para vocês Se você entender, você vai ver que esse texto traz informações Que informações são essas? Sobre a roda E o que o texto está falando sobre a roda? O que ele está me falando? A importância da roda E o que foi que aconteceu? Hoje em dia a gente vê pneus, vê carrinho com rodas, rodas de bicicletas Alguns móveis da casa, as pessoas colocam uma rodinha para tirar de um canto para outro Já imaginou a importância dessa descoberta antigamente? Então, o texto traz a informação, a roda A descoberta da roda Mas o que a gente quer é aprender É tirar as informações do texto Aprender a ideia central do texto Observe que ele diz aqui Já pensou como seria a vida do homem sem conhecer a roda? Repare como ele se cansava, o que ele fazia? Ele transportava tudo nas mãos Nos braços, nas costas Tudo aquilo que ele precisava Um dia ele pensou, o que foi que ele pensou? Que arrastando tudo aquilo que ele queria Em cima de dois troncos, ele deslizava melhor E com isso ele foi encontrando outro meio Que foi dois pedaços de tronco E com isso ele inventou o que? Com certo tempo, a roda E com isso ele começou a fazer Colocou eixo, colocou aro Colocou borracha O homem foi entendendo que ele podia criar muito mais Então veja um pequeno texto Quantas informações ele traz para você Se você vê aí, o dinossauro Ele está remetendo você Lá para aquele comecinho da Idade da Pedra Quando começou os homens a mexer com Criar suas ferramentas Criar as coisas O texto traz aí na ilustração Uma informação De quando foi criada aí essa roda Faz pouco tempo? Não Faz muito Eles começaram a usar materiais como troncos E assim foram descobrindo que eles podiam fazer Muito mais Como hoje você está aprendendo que Com o texto você tira muitas informações E o texto ele fala com você Ele vai passar a ideia do que ele quer lhe falar Sempre vem aquele texto Para que você compreenda As informações centrais do texto Vamos ver aí o que ele está lhe perguntando Compreendendo o texto Qual o tipo do texto? Quando a professora pergunta Qual o tipo do texto? Aí você lê Ele rimou Ele tem princesas Ele é um conto Ele traz É um texto informativo É uma crônica Aí você lê o texto E você viu que ele está trazendo o que? Uma informação De como as pessoas começaram A inventar a roda A importância De ter se inventado a roda O texto fala sobre uma invenção Qual é essa invenção? Você lê o texto Você já vai saber E vai dizer aí na sua casa Qual foi essa invenção? O que Horácio O que Horácio Sobre essa invenção? O que Horácio O que Horácio pensa Sobre essa invenção? Aí você está vendo Que ele está sentado ali Em cima daquela Daquela roda Daquele tronco Com aquelas duas rodas Você observou a imagem E o que ele pensou Sobre essa invenção Aí você Olhou ele aí Que ele está aqui Falando Horácio está contando Essa invenção Aí aqui ele já vai perguntar O que ele pensou? Já pensou Se não tivessem inventado A invenção da roda Nos trouxe Novas tecnologias Já pensou De um tronco De madeira As pessoas começaram A pegar tudo aquilo Que eles carregavam no braço E começaram a Ter novas ideias E chegou A nossa atualidade Quando as professoras Começam a fazer Perguntas sobre o texto Você vai conseguir entender De acordo com a sua leitura Se for uma boa leitura E o que você compreendeu Sobre ele Vamos ver um pouco mais Observe aí Veja Como a autora Descreve a invenção da roda Observe aí a imagem Ela falou que As pessoas Carregavam as coisas Nas mãos Nas costas E as pessoas Começaram A deslizar Aquilo que ele conseguia Eles observaram O que? Colocando aquele peso Que eles queriam levar Para determinado local E começava a deslizar Essa aí Essa aí é uma capa De um jibi Que você pode procurar Na internet E ler depois Mas observe que Aí eles estão pensando De acordo com A invenção da roda A importância Eles pegaram o tronco Aí depois Eles começaram A ver Que ele ia deslizar melhor Se tivesse Um eixo De um lado De um outro Ele Veja ali Que ele está pensando Que poderia até criar Um guarda-chuva Através dessa roda Então A riqueza De um texto Que ele traz As informações E veja aí Horácio também Pensando Que ele poderia Já fazer o carro Naquele tempo Já poderia fazer Várias coisas Com uma simples invenção Que é uma roda Que a gente vê Atualmente A importância De tirar Daquele texto E veja aí Que nessa história De quadrinho Tem a mesma figura Que traz ali E Horácio Está pensando E o homem da caverna Também está pensando ali Em outras coisas Que eles poderiam Criar Através De um pequeno texto E assim Com as informações Que você tira Daquele texto A ideia principal Você vai Formando na sua mente Novas ideias E assim Formando Uma boa leitura Sendo um aluno Leitor E com a compreensão Você pode Depois Com certeza Irá chegar A produção De texto Como ele vê aqui Teve a ideia central Que era a produção Que era a criação Da roda Já que Nessa história Em quadrinho Eles já estão pensando Mais além Com essa invenção O que pode ser Criado Ainda mais Tudo isso Através de que? Da nossa leitura Que é muito Importante Vamos compreender Um pouco mais O que mais Podemos explorar Sobre o texto A linguagem Usada Pela autora É de fácil Compreensão Como assim A gente viu Esse texto Que ela escreveu Tem palavras Difíceis Palavras Formal Palavras Por exemplo Como Vossa senhoria Ou é uma linguagem Mais fácil Uma linguagem Mais informal Você compreendeu A leitura Direitinho Quando você Estava lendo O texto É formal Ou informal Se você Observou O texto É o que? Informal Porque ele vai Trazendo informações Vai falando Com você De uma maneira Mais fácil Que você Colocaria Do dia a dia Você poderia Contar Por exemplo Você sabia Que inventaram A roda E como isso Foi uma boa Invenção Melhorou Porque as pessoas É diferente De uma coisa Mais informal Quando a gente Usa O senhor Ou uma autoridade Vossa excelência Usa um texto Mais E a gente vai Tendo essa Compreensão Vamos lá Como você Acha que seria O mundo Se a roda Não tivesse sido Inventada Já pensou Pegar um pedaço De tronco Inventar Uma roda Que hoje em dia Tem roda De borracha De ferro Rodas De avião De tratores De aquelas máquinas Gigantes Rodinhas pequenininhas Para brinquedos Pequenininhos A partir De uma ideia De uma necessidade Que as pessoas Tiveram De não carregar As coisas Nas costas Nem nas mãos A importância Da invenção E você Vai dizer Como seria A vida Se não tivessem Inventado Vamos ver O nosso desafio Como eu falei Para vocês Vocês podem fazer O desafio Aí na casa De vocês Me procurar Na rede Social Cristina Chagas E mandar O desafio Pronto Para eu ver Como ficou Escreva Um pequeno texto Descrevendo A importância Da invenção Da roda Você vai dizer Por que a invenção Foi importante E você vai dizer E se não tivesse inventado Como seria A vida Até hoje E até a próxima aula